Pato Branco se prepara para a viagem a Guaratuba, onde vai participar do GIDO, Jogos da Integração do Idoso. A delegação de Pato Branco está animada para a viagem, destaca o professor Douglas, preparador da equipe. Faz dois anos que esse evento virou oficial pela Secretaria de Esportes do Estado. Então a gente começou, ele já virou tipo uma competição. Então esse ano é o segundo ano que nós estamos indo com a equipe. Ano passado nós somos, entre 64 equipes, nós ficamos em 26º colocado. A diversão já começa nos preparativos, a preparação técnica, o trabalho começa cedo e os nossos atletas estão animados. Os que já foram e também os que vão pela primeira vez na competição. Os Jogos tornaram-se tradição dos municípios que iniciaram as modalidades esportivas adaptadas para os atletas com mais de 60 anos. Esse ano nós vamos com todas as modalidades, tanto no naipe masculino como no naipe feminino. Que modalidades temos? Nós temos o basquete relógio, temos o handebol por zona, temos o vôlei câmbio, vôlei no escuro, vôlei de areia, tem o tênis de mesa, dominó, xadrez, dama e a peteca. Para participar, os atletas devem estar obrigatoriamente com 60 anos completos no ano de realização do evento ou mais de ambos os sexos. Os atletas inscritos poderão participar em até duas atividades esportivas adaptadas por dia. A comitiva patobranquense está preparada. A primeira experiência foi maravilhosa. A socialização, a competição, a união entre as pessoas que foram, né? E a gente foi super bem no campeonato. É uma competitividade, assim, muito saudável. E a gente espera voltar com medalhas, com troféus. Você está indo pela primeira vez, né? Como é que está a expectativa? Eu estou ansiosa demais, empolgada, principalmente porque estou junto desse grupo maravilhoso, que eu não imaginei que existisse dessa forma. Muito contente, muito contente e contando que a gente vai para participar valendo por patobranco. Os jogos da integração do idoso, Gido, são uma realização do governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Esporte e conto com o apoio do CREF Paraná, Conselho Regional de Professores de Educação Física e das Prefeituras Municipais.